Música Bom, aqui na Praça dos Desejos nós temos um avião, um avião piloto, copiloto e mais quatro lugares que é um avião que tem uma performance, agilidade que vem atender o mercado da aviação, aviação executiva, aviação agrícola aqui do nosso país. O Walter Pizzi é um craque quando se fala em aviação, já esteve conosco várias vezes, é um consultor nosso na área de aviões quando a gente fala. O Brasil é um mercado que está crescendo e esse avião vai atender, vai entrar para valer, né Walter? Com certeza, a gente está apostando bastante, a gente pegou a representação desse avião, é um avião italiano, é um avião que já tem mais de mil aviões desse no mundo. E no Brasil a gente está com quatro aviões operando, né? E é um avião maravilhoso, tem um consumo baixo, 70 litros hora, dois motores de 200 HP, tem uma cabine dentro da categoria, a melhor cabine, um espaço interno maravilhoso, um bagageiro muito bom, enorme, dois Garmin 950 no painel, piloto automático de três eixos. Então é um avião assim, muito completo, um avião que pousa curto e tem asa alta, então ele tem a facilidade de pousar em pista de terra, pista de grama, entendeu? Ele pousa, dependendo da configuração que você está, numa pista de 300 metros, entendeu? Bom, o que eu percebo, esse avião Vulcan, ele tem a melhor tecnologia embarcada com um custo acessível. Eu acho que eles pensaram nessa possibilidade de trazer a pessoa que precisa fazer utilização da aeronave, com um investimento bacana e com o resultado aí, né? Com certeza, o avião é econômico, entendeu? Você vê um avião desse que consumiu 70 litros hora, entendeu? Então realmente o avião atende muito bem, voa muito bem monomotor, entendeu? O avião, eu estou apostando muito no avião, estou acreditando bastante no projeto. O importante, Walter, é a acessibilidade de compra no financiamento e o prazo de entrega que é muito curto, né? É, o prazo de entrega para um avião desse é curto, em torno de 5 a 6 meses no máximo e hoje nós temos linha de financiamento de até 96 meses. 96 meses? Exatamente, o cliente pode financiar até 80% do valor do avião já nacionalizado, entendeu? Então eu acho que é uma condição assim muito interessante para quem quer ter o avião e eu acho que não existe nada hoje no mercado com tantas parcelas assim, entendeu? Com prazo longo hoje, nos dias de hoje, eu acho que é bem interessante isso aí. E com o benefício, a gente pode falar o preço, Walter? O preço do avião já colocado no Brasil em torno de 1 milhão e 200 de dólar. Custo-benefício, está aí a opção aqui na Praça dos Desejos do Vulcan, o Vulcan Air. E o Walter Pisek tem toda a sua estrutura, a sua equipe aí para atender, a melhor maneira de você financiar, de você comprar. Vamos deixar o endereço eletrônico que é www.vulcanair.com.br Obrigado. Walter, um prazer em revê-lo aqui. Prazer para mim, Otávio. Obrigado. Um abraço.